Bom, gente, é um prazer, então, falar com vocês hoje. O Sequestro do Vol 375 é um filme que está sendo bastante esperado pelo público, porque é um assunto que interessa muita gente. As pessoas ficam curiosas para saber o que aconteceu, para saber o desenrolar, principalmente porque é um caso famoso, mas não se fala muito dele até hoje. Então, eu queria saber de vocês, qual era a relação que vocês tinham com o caso antes, como é que era, se vocês sabiam alguma coisa, ou se vocês descobriram quando leram o roteiro? Eu nunca tinha ouvido falar dessa história, fiquei sabendo quando me convidaram para fazer o teste, fui dar uma pesquisada e achei a história muito incrível. Mas eu não sabia de nada, nunca tinha ouvido falar de Nonato, de Murilo, das manobras, mas eu achei muito surreal e incrível para se fazer um filme. Eu também não conhecia, mas cheguei em casa falando, vou fazer um filme e tal, essa história, meu irmão, ah, brudou essa história. Ou seja, eu não lembrava, mas meu irmão lembrava e algumas pessoas que eu fui falando depois lembravam. Porque parece que isso aconteceu muito na década de 80 e 70, na América Latina rolava sequestro de avião. No Brasil não tinha tido, mas na América Latina era uma coisa mais ou menos comum, negócio de narcotráfico, não sei exatamente qual era a circunstância. Mas aí é que teve essa história, mas foi meu primeiro contato, foi quando chegou esse roteiro na minha mão. Eu também não tenho lembrança não, eu tinha 11 anos, eu já tinha idade para lembrar, mas eu realmente, quando peguei, eu falei, bom, baseado em fatos reais e tal, mas eu realmente não tinha a dimensão. Com o tempo, eu fui entendendo flashes de notícias, eu lembro, depois pesquisando sobre o fato, aí eu consegui um pouco recuperar algum flash desse fato. Mas, de fato, era a minha cabeça de criança mesmo lidando com aquilo tudo. Não tenho lembrança, não tenho. É, eu, para mim também, o único, o primeiro que eu lembro do Brasil é o avião da TAM, em Congonhas, que antes também eu não lembrava. É, teve esse, né, da TAM, é. É. Mas o da TAM o quê? De sequestro? Não. Não, não, desastre aéreo. De desastre aéreo. Não, mas teve uma tentativa de sequestro também, o Baldinho estava falando disso outro dia. Rolou uma outra, é, eu não sei se, agora você falou TAM, eu achei que era da TAM, mas agora também. Não sei, mas teve um, uma pessoa que se enfiou numa cabine também, queria levar o avião para outro canto e tal. É, hoje eu peguei um voo, aí eu passei pelo memorial, aí eu lembrei desse voo da TAM, que, enfim, conheci. Isso. E, bom, Roberto, então, a Luísa, sua personagem é a única que, né, ela foi inspirada em vários personagens, não era uma pessoa só para viver. Como é que foi essa construção de personagem para você? A gente estava muito atento ao que ela representava ali, né, porque ela foi colocada ali propositalmente, assim, porque nessa época você não tinha mulheres trabalhando, né, nesses meios que eram muito masculinos e muito fechados. Por outro lado, com a história da Constituinte, você começou a ter mulheres em lugares de trabalho que eram antes exclusivos aos homens, inclusive na política, mais mulheres começaram a aparecer e participar da vida política e tal. Então, eu acho que, com essa onda que a gente está vivendo do feminismo de novo, da gente estar tão atenta a essa questão, eu acho que foi fundamental ter colocado a Luísa nesse lugar, assim, como representante das mulheres dentro desse universo masculino, sabe? Eu acho que um filme que é feito hoje não tem como ignorar a presença da mulher e o que uma mulher contribui para uma situação de uma maneira muito peculiar. e as histórias têm a ganhar com isso, sabe? E, Jorge, me conta, então, como é que foi o seu processo para a construção do personagem, de estudo, pesquisa? Ó, sendo bem sincero, assim, construção de personagem, o roteiro já me deu o personagem, entendeu? Então, para mim, ali já estava, o personagem já estava construído ali. O que eu tinha que achar era toda essa mistura de sentimentos que tinha dentro desse cara, assim, né? Porque também tem uma coisa que a gente não tem como realmente adivinhar o que realmente esse cara estava sentindo e o que que deu esse clique emocional, né? A gente sabe o clique que deu ali da situação política do país, mas o clique emocional que fez ele fazer isso. Então, eu procurei ir em questões do passo a passo, assim, será que esse cara estava com depressão? Será que esse cara tinha problema psicológico, sabe? E pegar isso e misturar com a questão da família também. O cara quer mandar dinheiro para a família, tem a filha dele. Eu procurei pegar um pouquinho de cada coisa e tentar botar ali durante as cenas, né? E eu acredito que tenha passado tudo isso, porque eu estou vendo algumas matérias que estão falando exatamente o que eu procurei, sabe? De ingenuidade, coragem, raiva, loucura. Então, acho que é isso, assim, mas o roteiro, o Mikael já me deu o personagem ali no roteiro, sabe? Tipo, o personagem já estava pronto. É a ideia de humanizar um personagem humano, né? É, exatamente. O meu trabalho, eu procurei fazer isso, humanizar o que estava escrito, né? E, Danilo, a Wendy, que é a filha do copiloto que morreu no voo, ela estava presente, né? Em algumas gravações e tal, a gente até conversou com ela em uma matéria. E aí, eu queria saber de você como é que foi. Eu sei que, enfim, ela não era filha do seu personagem, mas você conversou com ela? Você conversou com a família? Como é que foi isso para você? Eu conheci ela no SET, conheci ela no SET. Eu acho que, no momento que ela foi visita no SET, a gente ficou dentro. Eu acho que tinha um envolvimento muito passional, muito emocional ali, né? Eu não desenvolvi a partir disso. Eu acho que foi também a uma distância interessante. Mais do que colher relato, eu gosto de colher material, gosto de colher informação. E acho que a Wendy, ela foi trazendo esse material, mas com o tempo. À medida que eu fico conhecendo. Por um passo a agência muito rápida. Eu queria muito ter conhecido o Fernando Murilo, que morreu em 2020. O fato de não ter podido falar com ele, ou não ter relação com outras pessoas que participaram, ou testemunhas, me deu, de certa forma, também liberdade para poder caminhar com o que o roteiro já propunha ali. Uma história muito redonda, muito abarrada dentro desse contexto histórico. Mas conversei com a Wendy não profundamente sobre a questão, sobre questões íntimas deles, tanto do evangelista quanto... Até porque ela era uma criança. Ela também vai ter um olhar muito... Talvez infantil, ou talvez do fato, lá atrás. É óbvio que ela conheceu o Fernando Murilo depois de muito tempo. Acho que ela continuou falando com o Fernando Murilo. Mas é uma outra leitura sobre o fato. Que, para mim, já tinha... Eu já fui colhendo material de outras fontes que eu também achei interessante. Então, ela veio só somar. E é óbvio que trouxe esse componente emocional para a gente. Foi incrível e está sendo incrível até hoje. E aí, eu queria saber, do Danilo e do Jorge, como é que foi gravar as cenas dentro do avião? E tudo rodando. E essa produção de ação. Foi tenso. Não, eu adoro. Adoro mesmo. Eu adoro gênero. Adoro ação. Eu sempre quis fazer alguma coisa ligada a esse tipo de maquinaria. Eu realmente tenho uma atração por isso. Mas, isso é eu falando como espectador. Já fazendo, 70% do filme, eu e o Jorge a gente passa dentro de um cockpit com uma arma na cabeça. Então, isso também, a circunstância, essa circunstância, ela também ajuda a gente a explodir para outros lugares. A reconhecer outros lugares, não só geográficos, mas também o que a cena pede, do que exige dessa relação entre o Nonato e o Fernando Murilo. toda essa maquinaria, toda essa maquinaria, ela só contribuiu um pouco para que nossa relação ainda fosse mais visceral. Eu acho que essa é a palavra. Mais visceral. Essa, o que poderia parecer uma dificuldade para a gente ser um instrumento interessante para chegar onde a gente queria. eu acho que só somou ali. A gente teve um mês de ensaio em uma sala aberta, mas quando a gente chegou no cockpit, ajudou muito, assim, sabe? Vinha tudo, assim, por conta da proximidade. Eu vou... Parece que ficou mais fácil, sabe? Ajudou muito o nosso trabalho. Ficou mais fácil trazer as emoções, assim, o calor, muito calor. Quando eu ligava o ventilador, eu falava, cara, está ligando esse ventilador, se for para mim, desliga, porque o calor que está fazendo, que está me ajudando muito, assim, sabe? E a questão também do avião girar, tipo, daquilo é muito incrível, sabe? Não tem... Eu acho que vem natural as nossas reações, sabe? Vem com a naturalidade, assim, e estar ali trocando com o Danilo olho no olho, sabe? Assim, o Danilo me ajudava bastante, assim, tinha uma hora que eu falava assim, caraca, é fácil contrassinar com esse cara, sacou? Porque a gente está ali conectado muito perto e o César Mello também, então, cara, foi só cereja do bolo esse cockpit, assim, foi incrível, assim, foi muito bom. Ah, Jorge, você nunca falou isso para mim. Não. É que eu precisava te desafiar. E aí, minha última pergunta, Roberta, o Jorge até comentou, né, que a gente tinha muito essa proximidade com o Danilo, com o César, mas você estava longe, criando um vínculo muito tenso, né? uma coisa bem... Como é que foi para você criar esse vínculo de longe, assim, uma personagem que está presente, mas não está fisicamente? É desafiador, porque é você e uma tela verde, né, de um chroma key, então você está imaginando o que que está acontecendo, você está... E coisas que, enfim, e coisas que também não é para você imaginar, enfim, porque na verdade você como espectadora que você lê o roteiro, a pessoa que lê o roteiro sabe o que está se passando do outro lado, mas eu, enquanto personagem, estava no escuro, né? Eu não sabia o que estava acontecendo lá. Os meninos até foram lá para me dar um apoio moral em algumas filmagens, alguns dias, lerem as falas e tal, mas é tenso você contracionar com uma tela verde, não é fácil para você encontrar o tom certo e seguir no tom certo, não ficar uma coisa esquizofrênica, assim, mas acho que funcionou, acho que deu certo. Olá! UOL Música Música